E pra falar mais sobre o clássico e os principais jogos do fim de semana, comigo aqui no estúdio, o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Se diria que o Santos perdeu a chance de matar o jogo no primeiro tempo, Rodrigo? Boa noite, Lineu. Boa noite a todos. Concordo com você. O Santos foi bem superior no primeiro tempo, né? O time começou ali logo no começo da partida, já conseguiu abrir o placar, que é sempre bom, né? Num clássico, você sair na frente, ainda mais jogando em casa, com o ambiente todo a favor, né? Vila lotada. E cria a expectativa de que vai ganhar o jogo. E o Santos continuou amassando o São Paulo. Poderia ter ampliado numa bola por cobertura do Carlos Sanches. E acabou que o Santos perdeu muitas chances no primeiro tempo. Ainda no começo do segundo tempo, o Eduardo Sacha poderia ter feito o segundo ali, o Thiago Volpi defendeu. E aí o São Paulo acabou aproveitando um vacilo numa saída de bola do Santos, pegou o time no contra-ataque. Daniel Alves mostrou aí toda a qualidade dele, empatou o jogo. Próximo compromisso é o Cruzeiro, que tá lá namorando, né? Com a zona de rebaixamento. O que dá pra esperar desse jogo contra o Cruzeiro? O Santos, assim, tirou um peso, né? Já tá confirmado na próxima Libertadores. E uma vitória aí contra o Cruzeiro, o Santos já se confirma dentro do G4 e garante uma vaga pra fase de grupos. Então é um jogo que o Santos precisa explorar e amar a fase do Cruzeiro, que ainda briga contra o rebaixamento. Pra somar mais três pontos e pelo menos garantir aí uma vaga entre os quatro primeiros. Aliás, o Santos perdeu lá, né? No primeiro turno, 2x0 com o Rogério Senna, né? Sim, e agora o técnico é o Abel Braga, né? E o Cruzeiro continua na sua luta contra o rebaixamento. O Santos tem que aproveitar esse momento do time mineiro pra somar mais pontos. E o São Paulo, o que dá pra dizer pro São Paulo? Você acha que consegue chegar aí, pelo menos pra disputar Libertadores? O trabalho do Fernando Diniz também tá ainda balançando, né, Rodrigo? Então, o empate na Vila foi ali dos males o menor, né, pro São Paulo. Porque o Fernando Diniz vinha bem pressionado.